Abertura Sapato novo, outro barulhinho Croque, 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 meu sapatinho Pleque, pleque, pleque Croque, croque, croque Pleque, pleque, pleque Croque, pleque, pleque Croque, croque, croque Pleque, pleque, pleque Croque, sapato verde, sai pé Vou trocar meu sapatinho Sapato novo, aperto pé Ai, 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 meu pezinho Pleque, pleque, pleque Croque, croque, croque Plec, 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 croc, plec, plec, croc, 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 plec, 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 croc, sapato velho faz barulhinho Plec, 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 meu sapatinho, sapato novo, outro barulhinho, croc, 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 meu sapatinho Sapato velho, sapato novinho, deixa o mar que espira o caminho, bem depressa ou devagarinho Sapato velho, sapato novinho Plec, 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 croc, 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 plec, 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 croc, plec, 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 croc, plec, 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 croc, 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 plec, plec, croc, sapato velho faz barulhinho Plec, 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 meu sapatinho, sapato novo, outro barulhinho, croc, 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 meu sapatinho Cloc